Imagine só ganhar 10 mil reais para ajudar a realizar o sonho de se casar. Pois é, foi o que aconteceu com uma moradora aqui da nossa região. Ela participou de uma promoção numa rádio e foi sorteada. Só que a Felizarda ainda não foi receber o prêmio. E todo mundo quer saber onde está e quem é essa sortuda. Em Mojiguassu não se fala em outra coisa. Não estou entendendo a cabeça dessa mulher. Ah, com certeza eu pegaria. E é na hora para pegar. Não sou eu que ganhei. Se fosse eu ia ficar muito feliz, porque esse ano faz 10 anos de casada. Ninguém sabe por onde anda a ganhadora do prêmio. O casamento dos sonhos, dia da noiva, subir ao altar de véu e grinalda, alianças, coquetel para 100 pessoas, fotos e filmagem do grande dia. E ainda, uma viagem de lua de mel. Já pensou ganhar tudo isso? Pois é, esses e outros prêmios chamaram a atenção de vários ouvintes de uma rádio de Mojiguassu. Pessoas de 90 cidades participaram. Foram milhares de ligações e quase 7 mil mensagens. A Felizarda foi a Dalva. Mas espera aí, cadê ela? Onde está você, Dalva, para receber os 10 mil reais? Nós estamos procurando a Dalva. Desde o dia 9 de maio, o nome dessa mulher misteriosa está sendo anunciado durante o programa do Luiz Lauro. Mas mesmo assim, nada da Dalva aparecer. A única pista até agora vem desse áudio de quando ela participou do sorteio. Meu nome é Dalva dos Santos, sou de Campinas. Eu quero ganhar os prêmios no valor de 10 mil reais da Rádio Vitória e Paz. Para encontrar a Dalva, que é de Campinas, o radialista que fez o sorteio conta com a ajuda das pessoas que possam conhecer essa mulher. Luiz Lauro é radialista há 50 anos e tinha um quadro parecido com esse, na década de 80. Eu criei as pregadinhas de Jesus. A primeira, que deu 10 mil em prêmio, isso que nós achamos fácil, que a pessoa acertou, é um versículo bíblico que todo jogador de futebol conhece, o Messi conhece, o Neymar conhece, o Cristiano... Essa foi assim, bombou. Porque esse versículo, o técnico grita para o jogador quando ele vai entrar em campo. E o pessoal ficava lendo Bíblia, perguntando para os jogadores da ponte, do Guarani, o que ele pensa. E foi crescendo a audiência. Só que o ouvinte de Mojiguassu acertou. E ela, o versículo, é Ezequiel 21, 12, que está escrito assim na Bíblia. Ele gemia de dor com pancada na coxa. É o que ele tem medo de tomar pancada na coxa. O Neymar tomou, o Messi tomou. E foi crescendo. Falei, ah, eu quero uma música do Roberto Carlos fazendo tantos essa idade. Aí achei a parábola que um dia o Aguiar Valvassoura, que é um pastor evangélico, estava falando sobre o filho pródigo. E eu ouvi aquela frase, meu filho, tudo que é meu é teu. E vem na memória. O Roberto Carlos tem um sucesso que fala, tudo que é teu é meu, ao contrário. E fiz o concurso e abriu os WhatsApps, superou a expectativa. Nós tivemos próximo de 7 mil WhatsApps. E agora ninguém acertou a música. E nós fomos para o painel do sorteio, joga todos os WhatsApps no computador. E sorteamos a Dalva do Santos. Só que eu não acho a Dalva. Hoje ele tem 5 mil ouvintes por minuto. Mas a esperança do Luiz Lauro é de que essa noiva ligue o rádio ou a televisão antes do casamento. Para que assim o sonho dela possa ser realizado.